Abençoados e abençoadas, bom dia! O descanso de pé da moto quebrou O descanso de pé da moto quebrou Nos dois lados, tá vendo? Então o que acontece? Como ele quebrou dos dois lados E eu não tenho aquela máquina que eles fazem pra soldar Eu vou tentar inventar uma máquina E eu quero mostrar pra vocês Olha aqui, não sei se vocês conseguem ver Mas tá aqui o descanso quebrado, tá vendo? O descanso dá cinquantinho, né? É uma cinquantinha, não é uma moto É uma cinquantinha Então eu tentei fazer Por um cano, tentar inventar Uma máquina de solda Tá vendo? Ela tá aqui dentro da lixeira, né? Mas eu tentei inventar Então eu quero compartilhar com vocês Se der certo, a gente vai ver Se vai dar pra soldar essa peça aqui Vamos ver? Vamos ver se vai dar pra soldar? Pessoal, depois que eu coloquei Depois que eu fiz Coloquei o cano Adaptei Com dois parafusos saindo Fazendo igual eu vi na internet Agora vamos ver Se deu certo Ou se vai dar certo Essa engenhoca Uma máquina de solda elétrica caseira Vamos ver se deu certo Eu quero soldar essa peça da moto Vamos ver Agora vamos ver E está aqui a máquina de solda Não sei soldar muito bem Olá pessoal, e assim como eu falei para vocês Aqui está a peça soldada no lugar Não é aquele excelente de solda Mas já, está vendo? A peça já ficou dura Eu vou ainda reforçar um pouquinho mais Mas assim eu fiz uma máquina de solda Observando no YouTube, pegando um cano Adaptando os parafusos para colocar as duas saídas Uma entrada demais, uma saída demais Fazendo um ferramento diretamente aqui Não tenho muita experiência nisso, mas eu admiro muito A inteligência, esses vídeos curiosos Esses vídeos inteligentes Então foi assim que eu fiz Agora escreve aí no vídeo Você gosta de vídeos curiosos? Vídeos que acursam a inteligência? Comenta aí no vídeo se você gosta de vídeos assim Vídeos que acusam a inteligência? Comenta aí no vídeo